Eu estava ali no canto orando e falando, Senhor, essa é uma mensagem profética. E para ser uma mensagem profética, nós precisamos nos mover no profético. Então, enquanto nós estivermos aqui, escutando a palavra do Senhor, eu queria que você ficasse hiperatento. Senhor, eu sinto no meu espírito que ministérios proféticos vão ser desatados ao mesmo tempo nessa tarde. E por ser uma mensagem profética, eu quero profetizar sobre você. Líder de adoração, líder criativo, você que está aqui também, que não faz parte desses dois ministérios, mas que veio com o chamado do Senhor, de fato, nós andamos sete anos caminhando numa linguagem, nós viemos sete anos caminhando num direcionamento de Deus, mas esses próximos sete anos que o Senhor vai nos levar, é que os altares da nação, eles vão sair de um nível de espectador da presença para condutores da glória de Deus. E hoje eu quero posicionar você, líder, você músico, você criativo, para esses próximos sete anos na sua igreja local. Porque você não veio aqui para observar o que a Projeto Vida está fazendo. Você veio aqui para conduzir a glória do Senhor para a sua igreja local. Então o que nós vamos viver a partir de hoje, a partir de agora, é uma nova estação, fala comigo, uma nova estação. Nos últimos sete anos, igreja, nós fomos fortalecidos, nós crescemos em excelência, alinhada a unção. Os nossos cultos, eles ficaram muito bem mais, muito bem mais organizados. Nós criamos uma cultura de adoração, onde o centro é Jesus, amém? E está tudo muito lindo, está tudo muito organizado. E essa cultura de adoração veio a direção de culto. Nessa cultura de adoração veio o time code. E nessa cultura de adoração veio o set list. E nessa cultura de adoração veio o coral. E nós não inventamos nenhuma roda, mas nós falamos sobre essa organização durante esse tempo. Durante essas estações. Nós não inventamos nada, até porque, desde o tabernáculo de Moisés, nós temos algumas evidências de organização de culto. Mas quando chega Davi e começa a organizar o templo da adoração em Jerusalém, nós começamos a perceber que ali já existia diretor de culto, líder de coral, já existia todo um dress code. E nós não inventamos a roda de fato. Mas nós passamos esse tempo, de hoje para trás, falando um pouco sobre isso, porque nós precisávamos nos organizar para o que o Senhor quer fazer nessa nação. E eu digo para você hoje, meu amigo profeta que veio nesse lugar, até que nós nos organizamos, até que nós nos preparamos, até que nós centralizamos Jesus na organização do culto. Mas a partir de hoje, agora, o altar está preparado e a glória do Senhor será tocada por mim. A glória do Senhor será tocada por você. Os altares estão preparados e nós estamos prontos para tocar a glória do Senhor. Ah, quem está vivo aqui, profeta, dá uma glória a Deus. Quem está vivo, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Orelhá bachá la catabás. Nós estamos no ambiente profético agora aqui. Ah, quem estiver ligado, vai pegar as coisas que vão ser liberadas agora aqui. Quem estiver conectado com as harmonias que o Senhor está liberando aqui, vai pegar o que vai acontecer aqui. Porém, o tema da minha mensagem é o próximo nível. Fala comigo, o próximo nível. Aqui nós vamos entrar no nível de viver a manifestação e a glória do Senhor. Acabou aquele tempo, meu querido, que você ia para o culto e aquele pastor estava ali, avivado, falando com fogo, falando em línguas, e você aí de baixo, olhando para ele e fala, meu Deus, que presença aquele homem tem. E às vezes você ir em uma igreja e participar de um culto, e olhar o time de música tocar, e você embaixo falando, meu Deus, esse time tem tanta presença de Deus. Isso é saudável, isso é gostoso, mas, meu querido, nessa próxima estação, você está saindo de observador da presença, para condutor da glória de Deus. Vocês estão entendendo o que vai acontecer aqui? Você não vai precisar terceirizar a adoração. Deus vai passar por você. Deus vai entrar em você. E momentos antes você observava, momentos agora, as pessoas vão observar a glória de Deus em você. Ah, John Wesley falava, Senhor, coloca fogo em mim, para aquele que passar ao meu redor, me veja em chamas. eu vou entrar no nível de condutor da glória de Deus. Ah, quem está recebendo, dê um forte aplauso, quem está recebendo, dê um glória a Deus. Isso, pega no céu, pega no céu, pega no céu, pega no céu. já tem gente recebendo alguma coisa especial. Já tem gente agora recebendo algo especial. Deixa fluir. Eliseu, ele chamou um tangedor, Eliseu chamou um músico, para que ele tocasse, e ao mesmo tempo ele profetizasse, porque o músico estava tocando para ele profetizar. Tem até uma mensagem do apóstolo, Trazei-me o tangedor. Alguém já ouviu falar dessa? É quando Eliseu, ele fala, Senhor, eu preciso de um músico, para que eu possa profetizar, enquanto esse músico toca. Só que sabe o que o Senhor falou para mim, para te entregar nessa tarde? Hoje você vai sair do nível de tocar para o profeta profetizar. Você vai entrar no nível de ser o profeta. E tocar enquanto você profetiza. Você não vai ser mais chamado para tocar para o profeta profetizar. Você vai tocar e profetizar. Você vai tocar e salmodear. Você vai tocar e vai sair uma nova canção de você. Você vai tocar e vai vir um discernimento do céu, um bálsamo, um batismo do céu sobre sua vida. E você vai começar a declarar para a igreja profecias. E aí você vai começar a quebrar cadeias. E aí você vai começar a quebrar grilhões. Porque dentro de você já não tem mais só um músico. Tem um músico e profeta. Cadê os profetas nessa tarde? Eu estou embriagado na presença, na presença. Você vai entrar no nível de pegar o seu instrumento, pegar as suas cordas vocais. E falar, Senhor, eu não vou tocar mais para o profeta. Eu sou o profeta. Eu sou o profeta. Foi assim, quando Davi começou a escolher os profetas, músicos. Lá em segunda crônica, primeira crônica. Onde ele começa a fazer as escalas do templo de adoração em Jerusalém. Ele começa a selecionar não só músicos. Mas os textos dizem que ele fala, eu quero os músicos e profetas. Aqueles que tocam e profetizam. Eu não quero só músico. Porque Saúl me chamou só para tocar. Mas eu monto um outro esquema. Eu chamo músicos e profetas. Saúl quando chamou ele, chamou ele como músico. Só que ele foi como músico e profeta. E hoje aqui você vai entrar nesse próximo nível. De não só tocar. Fazer uma melodia bonita. Mas sim vai sair mel da sua boca. A palavra do Senhor vai vir. Profecias vão vir. Ambientes celestiais, discernimentos espirituais vão vir. Ah, eu escrevi isso para você. Hoje está havendo uma convocação. Deus está recrutando músicos. E cantores que andam no profético. Que não promovem unção. Mas caminham na autoridade dada por Deus. Direto dos céus. Hoje há uma convocação no reino espiritual. Nós estamos virando um ciclo de sete anos de conferência. E nós vamos dizer como vai ser a adoração nessa nação nos próximos sete anos. Eu e você. Nós vamos caminhar no nível de tangedores e profetas. Tangedores e profetas. Tangedores e profetas. Onde estão os profetas nessa tarde? Onde estão? Quem quer ser convocado nessa tarde? Quem quer ser convocado? Daqui a pouco nós vamos orar. Mas eu preciso continuar. Porque nós estamos movendo no profético. E quando a gente se move no profético. A gente tem que estar sensível ao Espírito. Então. Os próximos líderes. Que serão destacados por Deus. Na próxima estação. Serão aqueles que vão se movimentar pelos cinco ministérios. Esses líderes. Vão ajudar no aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Para a última colheita. Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Eu estou vendo algumas mãos sendo levantadas. Eu estou vendo algumas mãos. Eu estou vendo gente mais ousada levantada a cadeira. Eu estou vendo gente pegando no céu assim. Eu estou vendo gente gritando. Ah, eu estou vendo gente glorificando. Eu estou vendo gente correndo lá atrás. Tem gente que está vendo. Tem gente que sabe o que está acontecendo aqui. Deus está destacando eu. Deus está destacando você. Para os ministérios, coluna do corpo de Cristo E o Senhor falou forte em meu coração Que os próximos líderes, desses próximos sete anos Que serão destacados pelo Senhor São aqueles que vão passear pelos cinco ministérios Tem movimento ali, ó Tem anjo trabalhando hoje aqui Olha aí Deixa, deixa um som da alegria rolar Deixa o óleo descer Estamos no movimento profético Efésios capítulo 4, versículo 11 Vou ler pra você E Ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E mestres O que o Senhor falou forte em meu coração É que o próximo nível É que nós, como igreja local Como time de música de igreja local Os líderes que o Senhor vai destacar Nós vamos passear por esses cinco ministérios Mas pastor Estão falando que ministério de música foi inventado depois Volta lá no tabernáculo de Moisés Onde já tinha os caras tocando trompete Para começar o culto Para começar a guerra Já tinha músico mesmo Vamos lá no tabernáculo de Davi Templo de Jerusalém Onde Davi escolhe a D dos nomes Asaf, Jedutu, Emã E começa a falar Vocês vão ser meus líderes de adoração Chama Keninias Quem é Keninias? Keninias é o líder do coral E a palavra diz que Keninias Ele entendia do assunto Ou seja, ele cantava bem Então nós não estamos inventando a roda Não, não, não Ministério de Louvão não aconteceu agora Com a igreja da parede preta, não Lá atrás na Bíblia Já havia um grupo como eu e como você Carregando a glória do Senhor com excelência Conduzindo a glória do Senhor com excelência Ah E essa carta aqui meus irmãos Efésios Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo Como eu gosto do apóstolo Paulo Ah, ela foi escrita logo depois da inauguração Da igreja de Éfeso Dez anos depois da inauguração da igreja de Éfeso Apóstolo Paulo estava preso em Roma E aí Deus começa a trazer um bálsamo E direcionamento sobre ele E aí ele começa a escrever a partir de Deus E ele mesmo deu Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E mestres Esse tempo Onde Paulo estava levando Aquela igreja Para um próximo nível Fala comigo Próximo nível Durou dez anos Para que ele Escutasse a voz de Deus E caminhasse com esse versículo Para que aquela igreja Começasse a caminhar naquele lugar Só que eu quero dizer para vocês Nós estamos no tempo do aceleramento Se Paulo durou dez Nós vamos durar sete Está pegando? O próximo nível Ele virá em sete anos E vai ser crescente Sabe por quê? Deus vai estar levantando apóstolos aqui Deus vai estar levantando profetas Agora nesse lugar Deus vai estar levantando pastores Mestres Evangelistas Músicos O time de música O time criativo Ele tem autoridade Para passear nos cinco ministérios A música Ela pode desempenhar um papel Importantíssimo Significativo Em todos os cinco ministérios E eu comecei a perguntar Senhor Mas esse próximo nível Como funciona? Sim Eu vou levantar uma geração Que vai dar suporte Às cinco colunas do corpo de Cristo E esses são os meus músicos Dessa próxima geração Esses são os times de adoração Espalhados pelo Brasil Esses são aqueles Que vão dar suporte Aos cinco ministérios Nos próximos sete anos É eu É você Hum Era baixar lá Cata paz E ali Deus Começa a organizar O próximo nível Da igreja de Éfeso E não vai ser diferente Hoje aqui Nós ficamos sete anos Falando um assunto Mas a partir de agora Deus está falando outro assunto Vocês vão tocar a minha glória Vocês vão me tocar Porque o altar está preparado O altar está envolto O altar O altar Não, hoje não Ele está preparado para a glória do Senhor Posso caminhar? Vamos falar um pouquinho Do ministério apostólico Nós vamos passear um pouquinho Pelos cinco ministérios E depois nós vamos orar Depois nós vamos orar Aqui na frente Sabe por quê? Enquanto eu estiver falando Deus vai incomodar algumas pessoas aqui A se moverem em algum desses ministérios Pastor, mas eu quero passear pelos cinco Faz igual eu Vai nos cinco Mas pastor, eu sou obrigado Eu quero ser pastor Não tem problema Se você cuidar de uma vida Você já é um pastor Se você cuidar de uma ovelhinha Mas vamos lá Ministério apostólico O ministério apostólico O ministério apostólico É o pioneiro É aqueles que lideram a igreja É que tem a missão de ensinar Edificar a igreja de Jesus No papel O papel do apóstolo Dos apóstolos Da igreja apostólica É crescer O papel da igreja apostólica É desenvolver Ampliar Abrir igrejas Cuidar de lideranças Meu amigo O que o Senhor quer falar com a gente Nessa tarde A música é flecha polida E passa sim por esse ministério Porque o que nós estamos fazendo hoje aqui É edificando a próxima geração de igrejas Dessa nação Hoje nós estamos vivenciando De uma forma criativa Através da música O crescimento das igrejas apostólicas Nesse Brasil Ah, mas quem vai influenciar? Eu e você Ah, eu sinto no meu espírito Que tem alguns aqui Que vão abrir igreja A partir desse ministério Ah, eu sinto que alguns músicos aqui Vão abrir igrejas A partir dessa conferência Ah, eu sinto no meu espírito Que alguns músicos aqui Vão começar a ampliar seu ministério Hum Eu preciso voltar A música Ela é peça fundamental No ministério apostólico Hoje aqui nós estamos Provando aos céus Que nós estamos Edificando a igreja De uma forma criativa Através da música Quantas igrejas aqui São representadas aqui? Levanta a mão Tem muitas igrejas aqui Não é? Olha quantas igrejas Vieram aqui Nós estamos Através de uma conferência De música Edificando o corpo de Cristo No ministério apostólico Você, como o apóstolo falou Você vai voltar E nós vamos te entregar Bem pro seu pastor Nós estamos Edificando Uma igreja apostólica Você não vai voltar Mais o mesmo Exemplo disso São nossas canções Baseadas em mensagens Exemplo disso São músicas Com temas de conferências E pregações Porque a música Está atrelada Ao ministério apostólico No crescimento da igreja Do que se trata A Bíblia Do que se trata A mensagem do Senhor Do que se trata O crescimento do corpo A música Ela ensina A decorar A palavra de Deus Não é verdade? Às vezes você não Decora o versículo Mas a música Você decora com o versículo Não é verdade? Então a música Ela tem um papel De edificar No crescimento Do ministério apostólico E hoje nós estamos Fazendo aqui Hoje não é diferente Olha só que coisa Maravilhosa Efésios capítulo 5 Versículo 19 Falando entre vós Em salmos E hinos E cânticos espirituais Cantando Salmodeando ao Senhor No vosso coração Olha o que está acontecendo aqui Se você já aprendeu Que Efésios Foi escrito pelo apóstolo Paulo Ele está falando Ei Quando você quiser Decorar a palavra de Deus Canta ela Começa a cantar Entre vocês Começa a cantar salmos Começa a glorificar Porque aí vocês vão Decorar a palavra de Deus E vocês vão ter Um poder significativo De edificar O crescimento Do corpo de Cristo E um desses ministérios É o apostólico Eu quero profetizar Sobre a sua vida Eu quero profetizar Sobre todos os líderes Que estão aqui E aqueles que não são Líderes ainda De que você vai ter A capacidade De ser peça Fundamental No crescimento Do ministério apostólico No Brasil E em todas as nações Do mundo Alguém entendeu ali? Ah Agora sim Depois que eu descobri Que meu nome em hebraico É aquele que canta Com alegria Eu não estou nem aí Quando alguém me libera Uma palavra Eu começo a rodar Eu começo a pegar Eu começo a... Sabe por que eu sei De onde Deus me tirou? Ah mas o Ronan é maluco Não tem problema Você não estava lá Quando Deus me tirou? Então ninguém vai entender Você vai entrar No próximo nível hoje aqui Você vai entrar No próximo nível Daqui a pouco nós vamos orar E a oração tem poder Nós vamos fazer Uma transferência De um são Hoje aqui nesse lugar Quem acredita nisso? Segundo ministério Ministério profético Uou A música também Passeia pelo ministério profético Desde o tabernáculo De Moisés Nós temos algumas evidências Também No templo de Davi Na adoração Primeira crônica Capítulo 25 Versículo de 1 a 3 Davi junto com os comandantes Do exército Separou algum dos filhos De Asaf De Emã E de Gedutum Só para vocês entenderem Esses caras Esses três Eles eram tipo Os líderes de adoração De Davi Eram os caras Que organizavam tudo Para o ministério De profetizar Fala comigo Pro Fe Ti Z Ao som de arpas Símbolos E liras Essa É a lista Escolhida Para essa função Dos filhos de Asaf Os acus José Netananias Azarela Os filhos de Asaf Estavam sob a supervisão De Davi Por sua vez Profetizava Sobre a supervisão Do rei Davi ali era um tipo De Cristo Então aqueles músicos Estavam debaixo Do cabeça Daquele momento Do líder Daquele momento Hoje nós estamos Debaixo do Cristo Próprio Deus Ele é o cabeça Da igreja Ele é o corpo De Cristo E nós temos Autoridade De tocar E profetizar Dos filhos De Gedutum Gedalias Eri Jezazia Simê Eu gosto da Bíblia Porque ele dá o nome Dos caras Seis ao todo Sobre a supervisão De seu pai Gedutum Que profetizava Ao som da arpa Para agradecer E louvar Ao Senhor Davi ali Estava chamando Músicos Para o ministério Profético Porque esses caras Eles não só tocavam Eles tocavam E profetizavam Então sim Eu quero declarar Nessa tarde Nessa tarde Que o Senhor Vai convocar Músicos profetas Aqueles que não vão Só pegar o instrumento De começar a tocar Mas eles vão tocar E vão profetizar Vão profetizar Seus abertos Vão profetizar Seus abertos Vão profetizar Seus abertos Vão profetizar Cura Vão profetizar Transformação Vão profetizar Libertação Quem quer Partear pelo Ministério Profético Nessa tarde Ah tem gente Entendendo ali Tem gente Entendendo ali Lá atrás também Tem gente Pegando a palavra Tem gente Entrando nesse mover E quando o Ministério Profético Entra na vida De um músico Ele não é mais um músico Ele é um profeta Quando ele entra Quando ele entra nos lugares Ele está sem o instrumento Ele pisou O céu muda Porque não importa Se ele está com o instrumento Na mão O que importa É se quem está tocando ele Está com ele Porque por muito tempo A gente fez som Para os profetas E não tem problema Está tudo certo Tá gente Está tudo ok Mas nesse próximo nível Fala comigo Nesse próximo nível Eu sou O tangedor E o profeta Ministério de Evangelismo Quantos aqui gostam de falar Do amor de Deus pelas ruas Atos Capítulo 16 Versículo 25 e 26 E perto da meia noite Meu Deus E perto da meia noite Paulo e Silas Oravam e cantavam Hinos a Deus E os outros presos Escutavam E de repente Vem o grande terremoto E os alicerces Do cárcere Se moveram E logo se abriram Todas as portas E soltaram Todos 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 É É Abaixá Abaixá Paulo e Silas Cantando As muralhas Quebraram As trancas Quebraram Eu estou chapado O som Que estava saindo Daquela prisão Fala comigo O som Que estava saindo Daquela prisão Converteu Toda a prisão A palavra de Deus Diz que até o carcereiro Aceitou Jesus Onde estão Aqueles que vão Passear pelo Ministério Evangelístico Onde estão Eu estou procurando Aqui de cima Onde estão Onde estão Onde estão Onde estão Começa a pegar no alto Começa a pegar no alto Começa a pegar no alto Deus está levantando Músicos evangelistas Que vão entrar Nas prisões Que vão entrar Nos hospitais Que vão entrar Em lugares ocultos Onde ninguém Quer entrar Você vai entrar Você vai entrar Você vai entrar Acabei de me lembrar De um momento Onde o senhor Falou comigo Olha Ronan Você vai fazer Um culto Numa boate Aí eu falei Senhor Eu já tenho Uma lista De pessoas Que adoram Me bater Eu tenho Um monte De haters Espirituais Físicos E aí o senhor Falou assim Olha Você vai entrar Nesse lugar E você vai levar Tangedores Para cantarem Nesse lugar E prisões Vão ser quebradas Aí a gente Através do Ministério Evangelístico Musical A gente levantou Uma banda Sertaneja Chamada Fivela Santa Isso não é Fake News É verdade A Sarah Era vocalista Levanta aí Sarah Olha só A vocalista Do Fivela Santa A Iglesia Também levanta a Iglesia Aí ó Elas não me deixam mentir Eu falei Gente Vocês vão cantar Sertanejo Mas a música É cristã A letra é cristã E eles levaram a sério E ali a gente Entrou naquela boate E eu falei Meu Deus Que doideira Que eu estou fazendo Um monte de músicos Fazendo evento evangelístico Só doido E ali a gente começou A tocar Começou a cantar Eu vi as pessoas Dançando Eu fiquei olhando O outro Falei Não dança muito não Irmão Segura a onda aí Tá É só hoje Só hoje E ali a gente começou Aí quando acabou A banda E eu subi Eu comecei A orar Igual nós estávamos Orando aqui Igual Silas e Paulo E falar nisso Silas tá aqui Vem cá Silas Rapidinho Correndo Com a flecha polida Sobe aqui Sobe aqui Cuidado com a calça aí Eu vou chamar o Silas Aqui pra profetizar Sobre a sua vida Amém O Silas ele tava lá Com a gente Lá no evento Da Blackjack E ali Ele aceitou Jesus Naquele lugar Quando o músico Quando o músico recebe Algo de Deus E libera Pessoas são libertas Quando o músico recebe Um sonho doido E faz Pessoas são Libertas Hoje esse homem de Deus Tá ministrando louvor no altar Hoje esse homem de Deus Tá ministrando no ministério criativo Ele é uma bênção Nessa igreja Eu quero profetizar sobre você Deus vai dar projetos criativos Pra você também Ah se eu fosse você Eu tava ali Subindo essa cadeira cinza Deus vai dar projetos criativos Evangelísticos Porque está vindo Uma próxima estação Deus está levantando Evangelistas Músicos Malucos Malucos Que vão conquistar Lugares escuros Quem quer Dá glória a Deus Falta pouco pra gente orar E fazer uma bagunça santa Aqui na frente Misério pastoral A nossa paixão é por vidas Nenhum músico está aqui em cima Por outro propósito A não ser Nossa paixão é por vidas A gente toca Porque a gente ama vidas A gente compõe nesse lugar Porque a gente ama vidas A gente faz uma festa bíblica Porque a gente ama vidas Nós fazemos algo criativo Nesse lugar Porque nós amamos E temos paixão por vidas E por muito tempo Presta atenção em mim E por muito tempo Músicos foram paralisados No ministério pastoral Porque foram dito Pra esses músicos Que eles só tem que cantar Ah você é um músico Você só vai tocar E só vai cantar Hoje a gente vai quebrar Esse negócio de aqui Você vai ser um músico pastor Você vai cuidar de vidas Ah pastor Mas eu não tenho óleo Não tem problema Se você cuida de alguém Você é o pastor de uma ovelha Hoje eu e a pastora Amanda Estamos vivendo um tempo gracioso Num projeto Que está acontecendo aqui na igreja Que se chama Rede por 100 ovelhas E nós temos redes pastorais E líderes de rede Que cuidam de vidas E cuidam de pessoas E pra honra e glória do Senhor Os músicos São os que mais estão Multiplicando nesse tempo São os que tem célula São os que estão Batizando mais gente São os que estão Tirando pessoas Do império das trevas As outras redes Estão funcionando Sim Mas os músicos Estão aparecendo Porque eles resolveram Largar o instrumento E cuidar de vidas Largar o instrumento E cuidar de vidas Largar o instrumento E cuidar de vidas O que Deus está fazendo? Está pegando esses músicos E colocando em evidência Está pegando esses músicos E colocando como pastores Está pegando esses músicos E colocando como profetas Porque a ordem virou Eu não me preocupo em tocar Eu me preocupo em tocar vidas Está chegando uma nova estação E eu quero profetizar Porque Deus nos deu Autoridade para isso A próxima estação De multiplicação Da sua igreja Vai vir a partir Do Ministério de Música Vai vir de vocês O crescimento de celas O crescimento Da sua rede pastoral O crescimento Da sua liderança Vai vir sim Porque hoje Está sendo despertado Pessoas aqui Que vão passear Pelo Ministério Pastoral Pastor Mas eu não tenho óleo Não tem problema Não tem nada a ver Nós já fazíamos isso Há muito tempo Deus vai dar uma pessoa Para você Que você vai cuidar Como se fosse a sua melhor ovelha E essa pessoa Ela vai multiplicar Ela vai multiplicar Ela vai multiplicar Ela vai multiplicar E Deus vai te dar Um dom de apacentamento E Deus vai te dar Um dom de amor Por vidas E aí as músicas Que você escrever Não vai ser mais Uma música poética Bonitinha Vai ser uma música De paixão por vidas Vai ser uma música Onde o corpo de Cristo Vai ser edificado Através do Ministério Pastoral Eu não sei se você está entendendo Eu não estou te chamando Para ser pastor Eu estou te chamando Para passear por esse ministério Para cuidar de vidas Quem está disposto Nessa tarde A cuidar de vidas Então você vai ter que Largar seu instrumento Um pouquinho Porque cuidar de vidas É backstage Não aparece Cuidar de vidas Não aparece Muita gente entra em crise Porque quer cuidar de vidas Para aparecer Quando eu aprendi Que cuidar de vidas É backstage Eu falei Então eu quero cuidar de vidas Porque quando Você começa A fazer igual o Davi lá Matando leão E urso Sem ninguém ver Deus começa a levantar Um profeta Para um de rei Ao mesmo tempo Que você está cuidando de vidas Vai vir uma voz profética Sobre você Para te levantar Ainda no seu palácio Que você vai habitar Mas até lá Tem que matar o urso Tem que matar o leão E esse processo é árduo Onde estão os músicos Que vão passear Pelo Ministério Pastoral aqui Onde estão os líderes criativos Que vão passear Pelo Ministério Pastoral aqui Onde estão os criativos Designers Fotógrafos Onde estão Onde estão Eu estou vendo alguns em pé Eu estou vendo alguns subindo na cadeira Eu estou vendo alguns batendo o pé Eu estou vendo alguns rodando lá atrás Eu estou vendo alguns rodando Correndo Eu não sei o que você vai fazer Mas se eu fosse você Eu receberia Ora Para ensinar como se tanger um instrumento Para ensinar a adoração Onde estão os professores Tem professores aqui nesse lugar Tem professor aqui Um do corpo da igreja O ministério do ministério levítico Porque o ministério do levítico é servir E nós estamos aqui Porque estamos servindo o corpo da igreja Nós estamos aqui Porque estamos servindo Para algo maior Então você precisa entender Abrir sua mente Para o que você está fazendo Quero profetizar sobre você Que nesse próximo nível Nesses próximos sete anos A começar pelos professores de música Que pastores que ensinam sobre adoração Deus vai levar vocês A lugares que vocês nunca imaginaram Deus vai começar a levar vocês Para as nações Porque tem pessoas fazendo E não entendendo o que estão fazendo E Deus vai usar você Para fazê-las e entender o propósito delas Agora eu quero profetizar sobre toda a igreja Se eu fosse você eu pegava Deus vai te dar uma inteligência emocional Tão grande Assim como deu para Salomão Para começar a entender assuntos bíblicos Relacionado a adoração Que quando você começar a adorar Vai sair mel da sua boca Vai sair ensino da sua boca Vai sair coisas que vão ser bíblicas Que vão ensinar outros E vão instruir outros E vão passear para outros Deus vai começar a direcionar Essa igreja viva Que passeia pelos cinco ministérios E o ministério de mestres Está sendo imposto aqui nesse lugar E Deus está transferindo Deus está separando Deus está movimentando Colossenses capítulo 3 versículo 16 Que a palavra de Cristo habite Plenamente em vocês Ensine e aconselhe uns aos outros Com toda a sabedoria Cantem salmos Hinos e cânticos espirituais A Deus com gratidão No coração Então o mestre Ele tem a capacidade De pegar um texto como esse Explicar para pessoas Que tem como sim Decorar a palavra de Deus Salmodeando Cantando cânticos Levantando a adoração Enquanto nós estamos cantando Nós estamos decorando a palavra Enquanto nós estamos salmodeando Nós estamos exercitando Nosso ministério profético Enquanto nós estamos Profetizando nesse lugar Deus está ampliando Deus está crescendo algo em mim Deus está crescendo algo em você Nessa tarde Eu queria fazer uma pergunta Antes da gente começar a orar Quantos se sentem tocados Por essa palavra? Isso é um bom sinal Eu sinto que nós vamos gastar Dez minutos aqui em adoração E oração E se você Quer receber esse empoderamento Dessa palavra hoje Porque O tema é O próximo nível Fala comigo Próximo Nível E nós vamos dizer Aos céus do Brasil Que aqui Nesse lugar onde tem Mil e quinhentas pessoas Vai ser dito Vai ser dito O próximo nível Que vai ser estabelecido Nessa nação E no mundo Agora a pergunta é Quem quer entrar Para o próximo nível aqui? Já tem gente entendendo aqui Queria que o ministério Da sala profética Viesse aqui na frente Começasse a orar também Com eles Você está preparado Para receber a sanção? Você está preparado Para receber a sanção? Se você não conseguiu Chegar até o altar Não tem problema não Pode parar no corredor Que o fogo vai até lá atrás O fogo não fica Só no altar não Os diáconos se preparem Porque vai vir uma onda Um batismo Aqui nesse lugar agora Espírito Santo de Deus Começa agora A tocar aqueles Que sentiram tocados Pela Tua glória Agora Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais empoderamento Mais empoderamento Mais Isso Mais 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 Amém.